Glória a Deus. Irmãos amados, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Obrigado pelo bem-vindo que os irmãos nos deram pelo nosso retorno, juntamente com o bispo José do Carmo. Talvez é possível que ele esteja assistindo esta reunião. Ele que sempre participa, por exemplo, no domingo à noite, nós assistimos todo o culto, nós estávamos viajando e assistindo participando do culto aqui em Campinas, aquele culto maravilhoso que o pastor Ricardo trouxe a palavra no domingo, o pastor Enoque e os demais irmãos. Deus seja louvado pela igreja aqui de Campinas. Hoje é um feriado nacional e muitos irmãos viajaram, a gente entende isso, nós estamos aqui morando nesse querido Brasil e o Brasil é composto de pessoas que gostam de, às vezes, esticar um feriado, não é isso? Talvez se fosse em outros países, não, mas o brasileiro é o brasileiro. Nós somos brasileiros e, como bons brasileiros que somos, muitos irmãos, às vezes, ainda não retornaram, mas que Deus esteja guardando cada um daqueles que, por certo, estão nas estradas deste estado de Goiás. Irmãos, eu quero ler uma porção na palavra de Deus e trazer uma meditação com os irmãos nesta noite. Está em Lucas, conhecido texto da igreja, Lucas, capítulo de número 15, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Lucas 15, versículos 8 a 10. Lucas 15, do versículo 8 ao 10, está escrito ali, os irmãos podem ler juntamente comigo, vamos juntos. Salmo 15, versículo 9 a 10. Assim vos digo que, a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém. Amém, igreja. Eu sei que há irmãos aqui que já leu este texto, talvez, dezenas ou centenas de vezes, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é sempre nova aos nossos corações. A palavra de Deus é aquela que passam décadas, anos, milênios, e ela não muda. Ela é sempre a palavra do Senhor. Nós precisamos sempre nos apropriar dela, sabendo que é uma espada viva, poderosa, e ela penetra a nossa alma. Este capítulo 15 de Lucas, conhecido de todos nós, nós encontramos aqui três parábolas, provas, proferidas pelo Senhor Jesus. E, alguém diz que o capítulo 15 de Lucas, pode ser considerado, como os perdidos e achados da Bíblia. Perdidos e achados. Nós encontramos aqui, uma ovelha que se perdeu. Esta ovelha, ela perdeu-se por falta de senso, de direção. Nós encontramos aqui, nesta parábola que eu li, uma dracma, ou uma moeda, que se perdeu. E esta, talvez, se perdera, por descuido de quem era dono desta moeda de valor. Mas, encontramos também um filho, conhecido como filho pródigo. Este se perdeu, por deliberada vontade, que, pelo menos temporariamente, ele esteve longe da casa do seu pai. Meus irmãos, o Senhor Jesus, durante o tempo em que ele esteve aqui na terra, ele sempre usou, esta questão das parábolas, para exemplificar, verdades espirituais, através de coisas aqui, deste mundo. A parábola, diz que vem do grego, parabolé, por ao lado de, tem o sentido de comparação, comparar as coisas. Mais ou menos, umas cinquenta parábolas, nós encontramos aqui, no Novo Testamento, estas verdades importantes, por meio de símbolos, que nós temos, para aprendermos muito, com, estes ensinamentos, que o Senhor Jesus, trouxe para nós. Este, esta parábola, qual mulher, que tendo dez dracmas, se perder uma delas? esta dracma, era uma moeda, grega, não é? Que era, mais ou menos, equivalente a um denário romano, uma dracma desta, mais ou menos, o dia, de um trabalhador, agrícola, isto era o valor, de uma dracma, mas, alguns comentaristas, dizem, que quando uma moça, se casava, lá na Palestina, ela usava, um tipo de diadema, na sua cabeça, e este diadema, trazia, dez dracmas, no seu bojo, era, um símbolo, de que aquela moça, tinha um marido, que ela era, casada, então, alguns comentaristas, trazem, este comentário, que as moças palestinas, elas, tinham esse costume, sempre, cada povo, tem o seu costume, cada, cada povo, tem o seu costume, um dia, nós estávamos lá, em Jerusalém, e, o sagão, do hotel, muito grande, assim, e eu vi, que chegava, moças, e se assentava, cada uma, numa mesa, e de repente, chegavam os rapazes, e assentavam, ao lado dela, e, a gente, normalmente, nós perguntamos, o que é isso? Não, eles, eles marcam, um encontro, aqui, no hotel, para conversar, a moça, com o rapaz, judeu, para ver, se a coisa, flui, se a coisa, fluir, a moça, dava um sinal, como é que é, me parece, que ela bebeu um, e, o moço, punha, um copo, d'água, em cima, da mesa, e se a menina, judia, bebesse, aquele copo d'água, ao final da conversa, ela estava aceitando, ali, iniciar, um namoro, com aquele rapaz, bem? Então, irmãos, hoje, eu lendo um comentário, o comentarista, dizia, que as moças, da palestina, elas usavam, diadema, e nesse diadema, tinha dez, dracmas, ou dez, moedas, e elas tinham, muito orgulho, de usar aquilo, é tal qual, esse, esse anel, que a gente usa, aqui no dedo, eu tenho esse anel, aqui há 43 anos, porque nós, nos casamos, e a gente, nós propusemos, usar, esta aliança, aqui, quem é casado, e que tem uma aliança, no dedo? Todos? Olha, então, esse costume, ainda é bem, ainda é bem, é, nutrido, aqui no Brasil, é bem valorizado, aqui no Brasil, nós usamos, esta aliança, esta aliança, diz que a gente, tem um compromisso, com alguém, um dia, eu fiquei impressionado, fiquei impressionado, chegou um filho, de um pastor, aqui na minha sala, eu estava atendendo aqui, e esse filho, do pastor, chegou, e ele me contou, uma história, ele contou, uma história, que os assaltantes, pegaram ele, e assaltaram, aquele rapaz, e tomou, muita coisa dele, e depois, ele foi a delegacia, e ele falou, lá na delegacia, olha, eu queria que vocês, fizessem, uma, uma, uma procura, e uma busca, uma busca, não pelo dinheiro, que eu perdi, não pelo meu carro, que eles levaram, mas, eles levaram, a minha aliança, de casamento, eu fiquei olhando, para aquele rapaz, assim, e ele falou, pastor Samuel, o que pesou, o meu coração, naquele dia, foi a aliança, de casamento, com a minha esposa, ele é um menino novo, aliança de casamento, aquilo, aquilo eu fiquei, incomodado, eu não quero fazer, outra aliança, eu criei a minha aliança, que eu me casei, com a minha esposa, eu achei importante, aquilo ali, aquele valor, que aquele moço, estava dando, naquele, neste anel, que é o símbolo, do casamento, símbolo, de que a gente, tem um compromisso, fechado, vocês sabem, que o mundo hoje, essa sociedade, moderna, hoje, os relacionamentos, estão muito descartáveis, não é? Essa sociedade moderna, antigamente, as pessoas, casavam, para ficar casados, e acabou a história, enfrentavam, as vicissitudes, da vida, e ficavam casados, hoje, hoje a coisa, está muito, muito light, muitas pessoas, às vezes, tem um relacionamento, muito descartável, descarta as pessoas, como descarta, uma, embalagem, que é para descarte mesmo, mas, graças a Deus, que eu sei, eu estou falando com gente aqui, que, valoriza muito, o casamento, meus irmãos, irmãos, mas, no texto, em que nós lemos, diz aqui, qual mulher, que tendo dez dracmas, e perder uma delas, não acende a candeia, e não varre a casa, qual a primeira lição, que nós temos aqui, nesta parábola, que o Senhor Jesus, nos contou, a primeira lição, que temos, é que esta mulher, perdeu algo, de valor, dentro, da sua casa, esta casa, pode ser o nosso lar, ou esta casa, pode ser a própria igreja, a igreja, nós, o povo de Deus, escute isso, nós estamos vindo, ou estamos, quase que saindo, de uma, pandemia, esta pandemia, fez com que, os templos, se fechassem, e houve gente, que gostou, dessa ideia, de não vir a igreja, de não vir aos cultos, ficar dentro de casa, e a pandemia, contribuiu, para que, muitas pessoas, se perdessem, dentro de casa, ah, fechou, o governo mandou, que as igrejas, fechassem, e eu fiquei, uns dois meses, sem o do culto, e parece que a gente, se acostumou, com isso, e muitas pessoas, se acostumaram mesmo, vocês sabem disso, muitos irmãos, e muitas irmãs, nós não os vemos mais, não vemos o seu rosto mais, aqui dentro, desta igreja, Jesus Cristo, não foi por acaso, que ele nos contou, esta parábola, qual mulher, que tendo dez dracmas, se perder uma delas, dentro de casa, é no cotidiano, da vida, irmãos, irmãs, é no cotidiano, da vida, que as vezes, a gente perde, o relacionamento, com este Deus, que nós, servemos, é mesmo, no cotidiano, de casa, que nós perdemos, perdemos valores, preciosos, primeiro, é o valor espiritual, que é o nosso Deus, mais, é no cotidiano, da vida, que as vezes, nós perdemos valores, aqui desta terra também, eu falei, o que estou falando agora, sobre casamento, relacionamento, entre pais e filhos, nós temos visto, a imprensa, dizer aí, a imprensa, nos dar conta, de que muitos casais, que trabalhavam fora, quando veio a pandemia, e que eles precisaram, ficar juntos, não conseguiram, ficar juntos, e aí, o valor, que tinha, entre aspas, o valor, que tinha do casamento, parece que esvaiu-se, e muitos, vieram a separação, no meio da pandemia, se perderam, primeira lição, que nós tiramos aqui, desta parábola, é que a mulher, se perdeu, dentro de casa, em relacionamento, dos importantes, ela deixou, que se, esvaísse, valores, valor, às vezes, de amor, que, outrora, nós dizíamos, que era puro, que era importante, mas, bastou, uma pandemia, que, atingiu o mundo, todo, para que, muitas pessoas, se esfriasse, espiritualmente, hoje, eu escutava, o pastor, Herberendo, Hernandes Dias Lopes, trazendo uma mensagem, e ele falando, sobre o caos, hoje, que existe na Europa, nos Estados Unidos, em que as pessoas, estão perdendo, o prazer, de estar, na casa, do Senhor, ele citou, lá em Edimburgo, na Escócia, um dia, nós tivemos a oportunidade, de estar ali, em Edimburgo, na Escócia, e visitar, aquele templo, que foi palco, de um grande, avivamento, ali, em Edimburgo, eu vi, o que o pastor, Hernandes Dias Lopes, falou hoje, você entra, dentro, daquele, templo, que os heróis, da fé, pregaram ali, pregaram com graça, e com autoridade, hoje, existe bar, dentro do templo, um bar, as pessoas, não vão ali, cultuar a Deus, mais, os templos, hoje, virou, tão somente, ponto, turístico, ponto, de comércio, e tão somente, isto, irmãos, nesta noite, o Espírito Santo, de Deus, te trouxe aqui, trouxe a mim, também, para que nós, nos atentemos, a isso, dentro de casa, dentro da igreja, ou dentro do lar, a gente se deixa, perder, e nós, não podemos, conformar com isso, olha o que, o texto, ele traz, como lição, para nós, qual mulher, que tendo, dez dracmas, se perder uma delas, não acende a candeia, e varre a casa, qual a segunda lição, que nós tiramos aqui, esta mulher, não se conformou, com a perda, não se conformou, os anos, da nossa, caminhada cristã, eu já falei, para os irmãos, aqui, eu quero repetir isto, quando eu nasci, minha mãe, já era membro, aqui desta igreja, em Campinas, eu fui criado, aqui dentro, desta igreja, de Campinas, e os anos, que nós vivemos, aqui na terra, eles não, podem, ofuscar, a nossa fé, em Deus, não pode, ofuscar, a nossa fé, em Deus, esta mulher, perdeu a dracma, mas ela, não se, conformou, com isto, o Espírito Santo, hoje, te trouxe aqui, nesta terça-feira, para, que eu e você, façamos uma introspecção, e venhamos perguntar, a nós mesmos, o que que eu tenho perdido, será que eu tenho perdido, algum valor, na minha caminhada espiritual, e que eu preciso rever, este valor hoje? Será que eu sou o mesmo crente, de dez anos atrás, de quinze anos, de vinte anos atrás, eu sou o mesmo crente? A mulher, não, se, conformou, ela perdeu, ela perdeu alguma coisa, mas ela não se conformou, nesta noite, a palavra de Deus, pode estar falando, com alguém, que está a distância, que está a distância, e o Espírito Santo, te pergunta, que hoje, você está conformado, em perder, algo de valor, na sua vida, você está conformado, com isso, a mulher, não se conformou, ela diz, não pode ficar assim, existe perdas, que às vezes, são irreparáveis, hoje, eu ouvi uma reportagem, de um grupo, de mulheres, que mulheres novas, que se reuniram ali, aqui no setor oeste, para contar, para contar as histórias, de que elas perderam, os maridos, na juventude, durante essa pandemia, perdas irreparáveis, perdas irreparáveis, e é difícil, a gente escutar aqui, cada uma trazendo, o seu depoimento, mas nesta noite, nós estamos falando, de perda espiritual, e que nós possamos rever, rever, o Espírito de Deus, pode estar falando, com uma pessoa só, aqui nesta terça-feira, você entrou aqui, você veio aqui, nesta casa, e o Espírito Santo, de Deus, te trouxe, e para dizer isso, para você, se você perdeu, algo durante, que seja a pandemia, ou antes da pandemia, Deus quer te restituir, hoje, Deus quer te restituir, hoje, mas você precisa ser, uma pessoa, inconformada, é o que Paulo falou, lá os romanos, não se conformeis, com este mundo, não, não, não se acomodem, na forma do mundo, não, ela não aceitou, a derrota, ela viu, que alguma coisa, estava fora do lugar, e ela não aceitou, lá no Salmo, de número 119, versículo 25, veja o que o salmista diz, Salmo 119, versículo 25, diz lá, a minha alma, está apegada, ao pó, opa, o salmista aqui, irmãos, o salmista reconheceu, reconheceu, uma perda, em sua vida, a perda do salmista aqui, era uma tristeza profunda, que tomou conta, da sua alma, a ponto dele, expressar-se desta forma, a minha alma, está apegada, ao pó, o Espírito Santo, pergunta nesta noite, será que tem algum crente aqui, você é crente, participa da ceia do Senhor, mas há uma tristeza, que tem invadido, a sua alma, uma tristeza sem causa, sem explicação, essa tristeza, precisa sair, o salmista, chegou um momento, que ele diz, a minha alma, está apegada, ao pó, meu Deus, o que é isto? Se eu e você, somos crentes, se nós servimos a Deus, a um Deus vivo, nós não podemos, nos conformar, com a nossa alma, está tal qual, a alma do salmista aqui, apegada ao pó, a minha alma está lá no chão, em outra expressão, o salmista diz, eu sou tal qual, um pelicano do deserto, eu sou tal qual, um vaso quebrado, existe muitos motivos, para as vezes, nos entristecer, motivos externos, motivos internos, e, eu, eu relaciono aqui, por exemplo, enfermidades, fraquezas, que a pessoa, porventura, venha a possuir, é, pelo nosso, pouco desempenho, naquilo que nós, tínhamos vontade, de desempenhar, muito mais, ou pelas nossas, limitações, são causas, de tristezas, pelas injustiças, que acontecem, na nação, nós estamos vivendo, um tempo hoje, em que nós estamos vivendo, a injustiça, as vezes, prevalecer, a mentira, os, 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 os instrumentos, de comunicação, a gente não pode acreditar, você ouve uma notícia ali, uma pessoa simpática, que fala bem, mas você diz, quase tudo balela, não é assim que acontece? A injustiça, as vezes, está prevalecendo, a mentira, antigamente, quando você, ouvia um, um telejornal, aquilo, parece que era verdade, hoje não, hoje parece que, está um faz de contas, existe tantas coisas, para nos entristecer, para tirar a nossa alegria, mas eu disse que, essa tristeza, ela pode ser interna, aqui dentro da alma, o salmista diz, olha, a minha alma está, apegada ao pó, eu estou lá no chão, e o salmista era crente, era servo de Deus, tal qual eu e você, mas olha o que ele diz aí, no mesmo versículo, a minha alma está, apegada ao pó, vivifica-me ó Deus, segundo a tua palavra, tem remédio, para essa tristeza, tem remédio, para essa tristeza, Deus me trouxe aqui, para dizer para você, meu irmão, e minha irmã, que tem remédio, para essa tristeza, palavra de Deus, a palavra de Deus, tem remédio, para a tristeza, eu não sei a causa, eu não sei o motivo, eu não sei o motivo, eu só vim nesta noite aqui, mais uma vez, avivar a tua alma, o teu coração, aquilo que o apóstolo diz, nada me separará, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nada me separará, do amor de Deus, nada tirará, a minha tristeza, eu sempre me refiro aqui, aos filipenses, a chamada, carta da alegria, ou nós sempre nos referimos a isto, a carta da alegria, Paulo estava preso, lá em Roma, encarcerado, e ele escreve uma carta, para Filipos, para os grandes, alegraivos sempre no Senhor, regozijá-vos em Deus, Deus é a nossa alegria, Paulo, mas você está preso, não, eu sou um preso, é do Senhor, eu não sou um preso de Roma, eu sou um preso do Senhor, alegria de Deus, é a nossa força, Deus te trouxe aqui nesta noite, para revigorar, a tua força espiritual, e você jogar para longe, essa tristeza, que tem abatido a tua alma, não te conforme, a mulher não ficou quieta, não, eu não posso aceitar esta situação, o que ela fez? o texto diz, o que ela fez? acendeu a sua, candeia, ela acendeu a sua lâmpada, ela acendeu uma luz, dentro de casa, e diz, eu vou fazer alguma coisa, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, o Espírito Santo de Deus, está despertando a igreja, mais uma vez, nesta noite, para nós nos apegarmos, a esta palavra, que é luz, luz, a mulher acendeu a lâmpada, lâmpada, é símbolo, da palavra de Deus, tem um versículo nos salmos, que diz assim, na tenda do justo, a voz de júbilo, e voz de alegria, na tenda, ou na casa do justo, na casa do justo, a voz de júbilo, e voz de alegria, ao Espírito Santo, nesta noite, Ele está nos perguntando, como é que está o ambiente, o ambiente, na sua casa, Jesus disse, eu quero entrar em sua casa, eu quero me assentar à mesa, e ceiar com você, e você ceiar comigo, oh glória a Deus, acenda uma lâmpada, lá dentro de casa, meu irmão, leiamos a Bíblia Sagrada, esse livro, não pode ser, um objeto de decoração, dentro de casa, não, 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 isso aqui não pode ser, um objeto de decoração, um livro a mais, não, 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 isso aqui é palavra de Deus, é Bíblia Sagrada, é voz de Deus, quando nós abrimos esse livro, e começamos a ler, a voz de Deus, para nós, esse livro, ilumina a nossa mente, o nosso coração, a palavra traz luz, aos relacionamentos, ela traz luz, pastor, não tem jeito, não tem jeito, para o meu filho, para a minha filha, não tem jeito, tem jeito sim, tem jeito sim, palavra de Deus, ela traz luz, nós não conseguimos vida, sozinhos, é a palavra, olha o que o salmista diz, a minha alma está pegada, até o pó, mas ó Deus, ó Deus, vivifica-me, pela tua palavra, este reavivamento, ou esta vida, que nós estamos procurando, ela vem dos céus, através da palavra de Deus, para a minha vida, e para a sua vida, não sou eu quem promovo, não, mas eu preciso me apegar, às coisas de Deus, para que o Espírito de Deus, venha fazer isso, na minha vida, e na sua vida, glória a Deus, o reavivamento, não vem da terra, ele vem dos céus, não é pelo braço da carne, pelo braço do Espírito, glória a Deus, graças a Deus, que a mulher fez mais, o que ela fez, ela acendeu a candeia, e ela varreu a casa, alguma coisa, precisa acontecer, um riboliço, precisa mexer, em alguma coisa, dentro de casa, quando o texto sagrado, diz que esta mulher, ela acendeu a luz, e ela varreu a casa, ela fez um riboliço, dentro de casa, a tendência nossa, queridos, guardem o que eu vou dizer, a tendência nossa, como seres naturais, e as vezes acomodados, é o problema estar instalado, e a gente dizer assim, deixa do jeito que está, é melhor ficar do jeito que está, não, 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 aquela, esta senhora da parábola, ela diz, eu não vou me conformar, eu não me conformo, com esta derrota, eu vou acender esta luz, e eu vou varrer esta casa, todinha, oh, aleluia, varrer a casa, fala de uma limpeza, que precisa acontecer, na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca, no nosso agir, uma limpeza, varreu a casa, coisa boa é uma casa limpa, não é irmãos? Coisa boa é uma casa limpa, a coisa mais difícil que existe, e a gente chegar em uma casa, uma vez, aqui, eu fui chamado para ir orar, por uma irmã, e quando eu cheguei ali, para mais a minha esposa, nós saímos dali, escandalizados, meu Deus, que casa suja, que casa imunda, meu Deus, aí a gente saia, desviando de panela, e de coisa, até chegar ao quarto, quando chegamos no quarto, ali eu falei, Senhor da Glória, será que o Espírito de Deus, está dentro desta casa? se a casa está suja, precisa haver um rebuliço, a mulher disse, olha eu vou me levantar, vou acender a candeia, e vou varrer aqui tudo, eu vou limpar tudo aqui, Oh Deus, deixa o Espírito Santo, falar no teu coração, na tua alma, nesta noite, o salmista orou, e disse assim, Deus, vê se há no meu coração, na minha alma, algum caminho, que não tenha agradado a ti, faz uma limpeza Deus, nesta noite, Deus te trouxe aqui, Deus te trouxe aqui, Deus nos trouxe aqui, para a gente desentulhar, algo que porventura, esteja entulhando, o nosso coração, a nossa alma, para que a gente volte, volte, como salmista de Senhor, eu quero sentir o gozo, da salvação, na minha vida, eu sou de um tempo, eu sou de um tempo, que nós abrimos a harpa cristã, e começávamos a cantar, Oh quão cego andei, e perdido vaguei, longe, longe, do meu Salvador, e a gente começava a chorar, as lágrimas descia, de quebrantamento, de gozo espiritual, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado, castigado em Jesus, coisa, eu tenho coragem de dizer isso, eu quero que você tenha coragem também, de dizer Deus, ver, olhe para este coração aqui, para esta mente, vê se alguma coisa surge aqui dentro, e o Senhor venha remover, o Senhor venha tirar, eu quero ser um crente assim, reavivado em tua presença, limpa-me, oh Deus, purifica-me, oh Deus, como o salmista orou, purifica-me Senhor, segundo a tua palavra, é uma noite, que o Espírito Santo, tem nos conclamado, a não nos conformarmos, com o trivial, com o trivial, com essa crença, ah, passando esse domingo no outro, é a ceia, a gente vem aqui, não, 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 eu quero, eu não me conformo, eu quero ser um crente, com mais graça, com mais poder, com mais unção, com mais santidade, com mais pureza, espiritual, não quero, não quero me conformar, com o mundo, alguma coisa, precisa ser, modificada, às vezes, a coisa está muito, sedimentada, e precisamos fazer, alguma coisa, precisamos dar um jeito, alguém diz assim, quem quer fazer, dá um jeito, quem não quer, dá desculpa, ah, irmão, não leia a Bíblia, porque eu não oro, porque eu não venho à igreja, quantos que não estão vindo à casa do senhor, a pandemia, não acabou ainda, o governo decretou, que a pandemia, tenha acabado, e assim vai, eu quero terminar, nesta noite, eu quero terminar, nesta noite, dizendo para os irmãos, o seguinte, olha para, a parábola, que Jesus Cristo contou, aí, olha para a parábola, e essa mulher, buscou com diligência, ela barreu a casa, e ela buscou com diligência, até encontrar, aquela moeda, de valor, e achando-a, convoca amigas e vizinhos, dizendo, alegraibos comigo, porque eu achei a dracma perdida, quando esta mulher, perdeu aquela moeda, ela perdeu no anonimato, mas quando ela encontrou a moeda, ela diz assim, eu quero contar, eu quero compartilhar isto, com todos os meus irmãos, diz que ela chamou amigas e vizinhas, e disse, alegraibos comigo, alegraibos comigo, porque eu sou outra pessoa hoje, oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, a Assembleia de Deus, eu vi um irmão hoje, colocando um arcebispo aí, ele dizendo, falando sobre, sobre as questões do Papa, e tal, ele falou assim, se você não concorda com isso, vá para a Assembleia de Deus, você não concorda com isso, vá para a Assembleia de Deus, um arcebispo aí, católico, vá para a Assembleia de Deus, então, eu não sei como não conforma com isso, a Assembleia de Deus, ela tem, ela tem, ela possui, ao longo dos anos, ela possui ao longo dos anos, um bom costume, das pessoas virem aqui a frente, e contar, aquilo que Deus fez, em suas vidas, oh glória a Deus, é o que a parábola diz, a parábola diz, que esta mulher, ela perdeu sozinha a moeda lá, se estrambelhou, sozinha lá, mas quando ela encontrou a moeda, ela diz, eu preciso contar para alguém, eu preciso compartilhar isto, glória a Deus, aquilo que Deus tem feito, na sua vida, conte, conte, o salmista diz, contarei, contarei, as maravilhas, que Deus tem feito, na minha vida, eu vou contar, reúna alguém, lá em sua casa, reúna alguém, lá em sua casa, faça alguma coisa, quando você estiver, reúne com alguém, conte as maravilhas, do Senhor, que Ele tem feito, em sua vida, que Ele se colocar em pé, em nome do Senhor Jesus, qual foi a conclamação, desta senhora, qual foi a conclamação, desta senhora, alegraivos comigo, diga comigo, alegraivos comigo, eu quero lembrar os irmãos, mais uma vez, nesta noite, de terça-feira, o seu nome, está escrito, por inteiro, no livro de Deus, Deus tem um livro, e nesse livro, Ele tem o nome, daqueles que Ele marcou, aqui na terra, o teu nome, está escrito lá, alegraivos comigo, eu e você, nós temos o Espírito Santo, aqui dentro do nosso coração, da nossa alma, eu sei que eu estou falando, com muitos aqui, que são batizados, no Espírito Santo, eu estou falando, com gente aqui, que é cheia, do poder e da graça, de Deus, alegraivos comigo, ser crente irmãos, ser crente, ser crente, no sentido, lato da palavra irmãos, é a maior riqueza, que um homem pode ter, aqui nesta vida, é por isso que Paulo diz, não somos como os demais, que não tem esperança, nós temos esperança, em Cristo Jesus, nossa vida é diferente, nada me separará, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, bendito seja o nome do Senhor, diga comigo, alegraivos comigo, repita comigo, alegria do Senhor, é a nossa força, oh glória a Deus, Deus, é a nossa alegria, a nossa alegria abundante, é Deus, aleluia, eu estou falando com gente, aqui nesta noite, eu sei que você está cheio de Deus, eu sei que você está cheio de Deus, cheio da graça dele, aleluia, levante a sua mão, e glorifique ao Senhor, alegrai querida igreja, na presença do Deus eterno, alegraivos comigo, porque eu achei a dracma perdida, se nesta noite, o Espírito Santo, tem falado com alguém, que perdeu algo, na sua caminhada espiritual, ele quer te restituir hoje, esta é uma noite, de restituição, esta é uma noite, de restituição, bendiga o Senhor, levante a sua mão para os céus, mas está tudo certo contigo, e o seu Deus, glorifique a Ele agora, fale mistérios com Ele, quebranta-se na presença deste Deus, todo poderoso e excelso, oh Senhor, a alegria do Senhor, é a nossa força, nós estamos caminhando, para Jerusalém celestial, o mundo não nos encanta Deus, o mundo não nos encanta, glória, 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 para sempre, ao Cordeiro de Deus, ao Cordeiro Imaculado, que tira o pecado do mundo, bendiga o Senhor, se você tem, a sua alma cheia, do Espírito Santo de Deus, e você pode falar, algumas palavras, em mistério com o Senhor, faça isto agora, em nome de Jesus, esses minutos que nós temos, deixe o Espírito Santo, mover em teu coração, aqui hoje, oh Aleluia, oh Aleluia, a alegria do Senhor, é a nossa força, a alegria do Senhor, é a nossa força, glória a Deus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, expulse a tristeza, expulse o mal, expulse a depressão, expulse todo tipo de coisa, que tem te impedido, viver uma vida, abundante no Senhor, Aleluia, só o Senhor é Deus, digno de honra, de glória, e de louvor, é o Senhor dos exércitos, levante a sua mão para os céus, levante a sua mão para os céus, e diga, alegrai-vos comigo, alegrai comigo, alegrai comigo, alegrai comigo, alegrai comigo, eu achei a dracma perdida, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, a minha vida é Dele, aleluia,